E está de visita a Cabo Verde, uma delegação angolana chefiada pelo ministro da administração do território daquele país para iniciar o processo de materialização de um protocolo já assinado entre os dois estados. A delegação foi recebida esta manhã pelo ministro de Estado, onde os dois governos se dispuseram a trocar experiências na questão da regionalização e descentralização. Esta visita faz parte do processo de materialização do protocolo assinado em Luanda, a quando da visita do chefe de Estado cabo-verdeano àquele país. A delegação oficial de Angola mostrou grande interesse em beber da experiência de Cabo Verde em matéria de regionalização, descentralização e institucionalização dos municípios. O facto de Cabo Verde ter já um longo caminho percorrido, tem seguramente muitas experiências nos mais diferentes domínios da descentralização e das autarquias. desde domínios da relação entre o Estado e os municípios, o domínio da repartição das competências entre o Estado e os municípios. Enfim, há um conjunto de aspectos, eu diria que é mesmo transversal e podemos escolher um pouco de inspiração nos mais diferentes domínios. O ministro angolano garante que o objetivo não é copiar os passos de Cabo Verde, senão tirar proveito do percurso feito até agora. Não estamos aqui à busca da importação do modelo, naturalmente. Compreendemos as diferenças que existem entre os dois Estados. Nós estamos a construir um modelo angolano, mas pensamos que a experiência já longa de Cabo Verde pode seguramente servir de inspiração para muitas das questões que nós temos neste momento sobre a mesa. O encontro que tivemos hoje com o seu Ministro de Estado foi elucidativo em relação a esta matéria, sobre o muito que temos a aprender neste processo. O Ministro de Estado Cabo Verdeano mostrou-se receptivo às sugestões e colaborações angolanas, de modo a haver benefícios para os dois Estados. Também disponibilizamos ao governo angolano toda a nossa experiência técnica nesta matéria para permitir com que o processo seja, de facto, um sucesso. Também o governo de Cabo Verde, através da minha pessoa, disponibilizou e colocou-se à disposição o senhor ministro, naquilo também que é Angola, nos puder ajudar para reforçarmos áreas transversais em que têm mais experiência no que nós, Cabo Verde também irá explorar muito bem esse acordo no sentido de que os ganhos e os benefícios sejam para os dois países. A visita da delegação angolana tem a duração de uma semana.